E aí galera, eu sou o Will, vou trazer aqui mais um gameplay aqui do Call of Duty Aqui com o meu amigo Atila E nós vamos de ninja Quem puder aí deixar o curtir, se inscrever no canal Vamos tentar ganhar essa aqui, só falta ganhar essa pra Pra ganhar a skin Olha, o Link já tá puxando longe agora Deixa os comentários, escreve no canal E aí, você vai querer pular na onde, Atila? É, mas tá ficando difícil, hein? Sem ganhar é isso aí, cara Já vai cair aí no meio dos caras, já? Aqui, é, eu gosto de cair pra confronto Olha, ele tá bem aqui, eu vou cair bem atrás dele Nossa, eu peguei foi uma bazuca Será que eu consigo matar ele aqui na bazuca? Vou tentar matar ele aqui na bazuca Olha Ixi Morrer Ai, ai, um bult aqui, fui matar na bazuca Me salva aqui, ó Atila Você também foi cair bem no lugar cheio de cara, hein? Você vai me salvar, não? Vou Depois que eu morrer, né? Se você não morrer, né? Ixi Eu peguei uma coisa que eu achei Doze Era qual? Não sei Tá no chininho esmirado Era rajada, né? É tipo a outra que é Deu nem pro cheiro Isso porque você tá viciado, né? Eu só achei a bazuca e fiquei tentando matar o cara É, mas ela é tipo rajada, entendeu? Não pode descer do mestre 3, não Ó, você jogou pra sair? Não, eu quero ver de novo Não, mas você Nossa, mano E aqui, ó Você não podia ter apertado Eu saio Marquei onde for cair, então Eu gosto de cair aí, velho Só que quando eu tô jogando de novo É uma coisa, né? É dois, é foda Porque sempre tem dois Nunca vai ter um só Ó, que arma não é essa, né? Ela é rajada, ela é... Eu atirei na mão à vontade Assim, pá Daquele estourou, ó Ela é até boco, mas Saiu? Você me chama, não sei Tá, não tem que cortar aí Terminal de ônibus Lá é bom Kill House, pô Kill House ou stand de tiro Stand de tiro também é bom Ontem eu joguei Eu te falei Joguei uma Tem segundo Porque a zona me matou O cara foi de helicóptero Ô, ontem eu joguei com o Exterminador Ele me salvou umas três vezes Exterminador? É, do clã lá Ah, tá, o menininho? É É, você tá aí dando o sobrinho Eu... É que eu gosto dessa aqui, ó Olha aí, ó Qual que é essa aí? Essa é a 12 mesmo Eu gosto da GKR Ela tá muito boa essa arma, cara Eu gosto da GKR Ó Eu gosto da GKR Eu gosto da GKR Eu gosto da GKR Vamos ver aqui ó, agora que tá bom pular lá onde você marcou, porque ali tava muito em cima, a plataforma, depende, tem hora que aparece, tem hora que não aparece, não, vamos pular aqui ó, eu gosto de pular aqui ó. Stand de tiro, mais sossegado, peraí pô, tem que dar, aí, bora, dá uma olhada, assim, não tem, já cai aqui ó, de onde que você caiu véi, nossa, bazuca de novo cara, peguei bazuca de novo, não, eu peguei aquela arma de novo véi, essas armas tão ceguindo ali ó, nem precisa ir na onde que tá a habilidade aí, que eu já peguei as coisas daí, você tá vindo pra cá, ó, duas bazuca, acho que é pra fazer uma bazuca e a tela guiada. A GKS aqui. Agora sim. E a K117, agora sim. E a K117, agora sim. E a K117, agora sim. Não, não vem pro rumo do que eu vi não, mano. Se não, se não, se não, se não, as caixas eu peguei tudo. Vou usar a adrenalina aqui. Pegar essa mira aqui, eu gosto dela. Você gosta de qual arma? da 12? GKS. Ah, GKS. É a metralhadora. Eu tô com ela também. Só... Lutiano... A M16 também tá muito boa, cara, eu vou até trocar. Tá muito boa essa M16, viu? Muito forte. Você tá com o drone? Eu, é eu. Você? Uhum. De helicóptero, né? Ali a habilidade melhorou, cara. Ah, já habilitou aqui pra melhorar a habilidade. É, agora a gente matou ninguém. Tá vendo? Aqui é mais tranquilo. Eu vou deixar aberto ali pra você. Vamos lá, o drop vai caindo aqui ainda hein, vamos lá no drop, opa, apertei o botão que sempre fica, desce aí, ai eu parei na onde que ia cair, olha o helicóptero lá, eu, tô tirando lá no helicóptero, mano o cara pousou lá em cima, lá naquela montanha, você viu onde eu marquei, não, ele pousou lá, não vai dar para a gente ver daqui não, a drop has been delivered Tem outra GKS aqui, ó Vamos... Pra onde você quer ir? Pra onde? Pra onde você quer ir? Você quer pegar o helicóptero? É melhor a gente ficar no helicóptero, porque a gente só vai rápido Agora eu vou esperar que eu usei o drone agora Vamos por aqui mesmo, daqui a pouco a gente vai pegar a cara aqui na frente Você viu aí alguma coisa? Você marcou aí o que? O que você tá marcando aí? Ah, teve o tiro Eles estão aqui, ó Caiu outro drop ali A 200 metros Vamos lá no drop Você tá sem nenhuma? Eu peguei aqui, ó Vou deixar aqui pra você, ó Duas aqui pra você, ó Quatro Pegou? Ó Ó o helicóptero lá, ó Tá vendo? O cara foi lá no drop Do helicóptero Ó Já morreu? O que você que matou? Não Ele foi... Ele foi lá no drop, ó Ó, tô descontinho, hein Ó, passos Nessa casa aqui, item 2, hein Tá bom, mano Quase que eu morri Ai, mano Ai, mano Cadê você, Atila? Tá matando o cara? Já matei Quase que eu morri Ó Joguei a arma fora Ai, caramba Sai Tem um cara aqui, mano Ótimo, você tá aí? É Joguei minha M16 fora Na correria aqui Abavorei Zumbi Zumbi? Daba Cadê? Cadê? Sif zone is collapsing 12 Cade 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 Onde é que você tá indo, mano? Pegou não, pegou Tá indo pegar as coisas dele? É, mas o Drone tá comigo aqui, tá no seguinte Ah, tá Pegou ninguém, né Tem que achar minha M16 de volta, mano Opa, aqui Segue, fica na metade, eu acho Não sei o que jogo Não, você não tá jogado zumbi aqui, hein Tem atrás de você, Átila Vem não, vem não Morreu? Matei Vamos imaginar que o outro tá lá em cima da montanha Não perca do meu lado Ele tá do meu lado E eu caçando a tirar um cara lá em cima da montanha Eu pedi um drop ali Vamos procurar um lugar seguro aqui Pegou Cadê? O Drone que pegou você? Ou foi o... E esse outro Drone aqui? Eu destruí ele Ah, tá Ah, ele deve ter ido recuperar o amigo dele, cara Que nós abatemos lá Não Será que ele pegou a... Será que ele pegou a... Ali, ó Ali, ó Olha onde eu tô marcando Ele tá passando por trás aqui dessa montanha Correndo pra cá nessa direção, ó Olha lá, ó 316 Aqui, ó Aqui, ó Nessa direção Nossa, mano Ele me derrubou ainda, véi Matou? Eu metralhei o cara Era esse mesmo ou não era outro? Não O seu tava em cima E o meu tava embaixo Tinha os dois Os dois tava ali Tá foda, hein? Vamos jogar Agora eu tenho matado Vamos, vamos arranquear daqui, então Tá bom Pelo menos Senão nós recuperamos Oito pontos O meu foi Recuperou cinco Cadê o vinho, hein? Ah, estão gravando Galvão que eu tenho que tentar Chegar em mestre um Na hackeada Aí, ó Já estão chamando aqui, ó Vamos, Atila Deixa eu chamar você aí Aí, pronto É, aquela ali Ficou legal, hein? Ó, volta ele Mas não é ranqueada, não, né? É, agora é Não, é ranqueada Mas não é eu que coloco, não Fala aí pra eles colocarem ranqueada Pode ir Ah, falta não, né? Falta não, né? Falta, falta Ah, ele tem que ficar pronto Mas fala pra ele colocar ranqueada Pô, Mario, coloca ranqueada, Mario Ele não tá escutando Por quê, não? Ô, Mario, coloca ranqueada Sai? Bom Ranqueada Não te chamei Não te chamei, já Você recebeu o convite aí? Uhum Já tô te vendo Vai Eu que não tô Eu tô aguardando Tá aguardando Você tá me vendo? Tô, ok Não Conectando ao servidor Aí entrou Só o C agora Eu o quê? Deu certo? Deu Tem três aí, né? Vê se chama mais dois aí Fala Não, você já tá aqui na sala Não, qual que você fala? Vou te mostrar Vai pensar aí Vou te mostrar 83 de dano 60 de precisão 55 de alcance 60 de mobilidade Cadê? Fala pro seu amigo Ficar pronto Ô, Luan Tá pronto? Só falta o Luan Vou tirar ele E chame ele de novo Ele vai ter dado palco também Chame ele de novo Aí, ó Bora Aí, agora Agora o outro saiu Zona de conflito Zona de conflito Depois eu vou jogar Um tiro Um tiro Um tiro Um abaixo Vamos com essa aqui Essa que eu ganhei aqui Também é top Essa Velho Oeste MSMC Vixe, já cheguei morrendo Credo Cheguei metralhando Mas sem mirar Aí não dá, né? Fão que é ranqueado Não vou brincar, não Ó, os caras dominam Tem um cara aqui atrás Ó, captura o domínio Posiciona em Ó, pera aí Vai Cadê o vante Desse cara Já mudou De posição Ó, matei um Tava todo mundo ali Ela já chegou Opa Ó, fui jogar Só proteger aí agora Essa cara Não morreu Não morreu, velho Vim lá do outro lado Pegou pelas costas Olha o negócio Olha o negócio que eu já falei Não O cara usou o pinto Ah, tá Ó, tá Difícil controlar Essa arma Cara Ó, eu tava lá Agora eu saí Ó, tava de lança granada Chegou Chegou É É Matei um Mudou hein Galera Ele vai sair ali Vai pegar a gente Pelas costas Ele foi pelo outro lado Ó, pegou pelas costas Falei Ixi Deu Travou aqui Vamos ver se eles vão vir aqui Nossa, o carrinho me pegou Fui carregado aqui Mas tá bom Não, eu tenho que mexer na configuração aqui ainda Porque não tá bom ainda não Cadê a manete Não, a manete é Agora não dá pra jogar mais não Tô treinando aqui jogar sem a manete É É Agora sim Dá pra apertar e jogar de novo Eu matei 4 Eu matei menos Credo Ó, o Vini já tá julgando Eu vou julgando O Vini é Nesse 5 já Mais um é letalho Que isso, mano Que isso, hein Bora, Luan Bora, Luan Aí você habilitou o fone Cadê o outro? É Luan É Luan Tira e chama ele Vou chamar ele Vai Deve ser internet Deixa eu ouvir Os caras não estão no nível Mestre Mestre não dá Vai Dá Vai Deixa eu ouvir Era pra me ter mexido na classe Eu tô ficando sem munição Vou jogar aqui Vão de AK117 Hum, aqui vai dar de cara com o pessoal Ah, veio dos dois lados Ah, eu tô vivo ainda Calma, pô Cadê? Dentro da casinha Mano, vamo lá pra área Oh, ia Chega de cá Caralho Caralho Nossa Jogar a granada de fumaça lá O cara fica mais fácil pra ele entrar Nossa Tá todo mundo lá dentro, velho Vai mudar, hein? Vai mudar, hein? Tem que ter um agulha Tem que ter um agulha Tem que ter um agulha Ah, tá Falou pra deitar Um tiro meio bom e não morreu Meu Deus Vai mudar, hein? Vai mudar, hein? Ah, fácil não, hein, galera Olha Se eu sair lá do outro lado da zona Olha Nossa, também aqui o jogo É, deu Acho que eu não matei ninguém, velho Mas se não ajudar não tem jeito não É Essa roupa parece um ET, cara É, sempre teve jeito não, velho Eu tinha que ter ganhado esse carrinho também, velho Eu tinha que ter ganhado esse carrinho também, velho Olha, esse carrinho é malvido demais, velho Você não conseguiu, não? Eu não achei pra comprar, velho Não tô vendo onde pega ele Era uma missãozinha que tinha que fazer Um mais, um mais uma, não Não, vamos um tiro abaixo Um tiro abaixo Vou jogar aqui um modo um tiro e um abaixo Mas é um tiro ou cada um possível? É cada um possível É cada um possível Mas é noqueado? Não Já Ah, não tô conseguindo Eu acho que a internet não tá muito boa Ai-ih, eu tenho um tiro abaixo Eu não tenho um jogador Hum? Agora eu vou jogar aqui Eu não tinha um jogador Eu não tinha um jogo Recebeu o convite, hein? Uh-hum Já tô Ah, esse cara tem que ir mexendo num… Mas ele joga aí Um tiro e uma abaixo Mas ele tá fazendo uma feitinha, mano um golpe, um kill um golpe, um golpe nossa cara, o jogo não tá bom dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não vou ter que sair aqui desse aí Descer internet cara E aí 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 Matei dois E aí E aí E aí E aí E aí A meu 4G 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 E aí 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 Boa E aí 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 a você, hein? Boa! Ó, o cara não morre, não, mano. O cara dessa internet minha não ficou boa, não. Deixa, cadê o cara? Na faca dá? Dá. Atei foi três agora, hein? Quatro? Você ate. Hum! Caramba, hein? Ah, meu carro ficou estranho, velho. E aí o cara tá na minha frente agora. O que foi que eu passei o posto? Oi? Não, não. Nossa! Eu que morri. Cara, fiquei terceiro. Olha, quase que eu fiquei em primeiro ainda. A minha internet tava ruim, hein? Morreu por causa, velho. Sei lá, errou dois tiros, velho. E três? E aí E aí E aí E aí